Cuidar das plantas do jardim e da horta exige atenção e cuidado. E quando chega aquela viagem, o que fazer para não deixar secar as plantas? A extensionista da Emater, Mara Salfield, nos dá uma dica bem simples e importante de autoirrigação. Confira! A nossa dica técnica de hoje é sobre um irrigador com garrafa PET. É fácil de fazer, é muito prático e ajuda a tirar do meio ambiente as garrafas PET, que são um grande problema e duram aí mais de 400 anos. Esse irrigador, ele nos auxilia a ter sempre as nossas plantas com a quantidade adequada de água. Não só na horta doméstica, como também em vasos dentro da nossa casa. Assim, construindo esse irrigador, nós damos às nossas plantas água suficiente em torno de 5 a 7 dias. E é muito fácil de fazer. Nós precisamos de garrafas PET, pode ser essas garrafas de 600 ml, pode ser uma garrafa de material de higiene que a gente ia descartar, garrafas de refrigerante. Precisamos de uma tesoura, de um soldador, se não tem um soldador, pode usar um prego, pode pegar, aquecer um prego lá na boca do fogão. Precisamos de dois pedaços de corda, em torno de 25 centímetros. E para fazer o de 600 ml, uns pedacinhos de corda de mais ou menos 10 centímetros. Então, eu vou mostrar a vocês como que se faz. Pegamos a tampa, fazemos um furo bem no centro dessa tampa, do tamanho que passe o cordão de algodão. Depois de pronto, pegamos esse cordão e passamos aqui por dentro desse furo. Estando pronto, colocamos aqui na nossa garrafa com água e está pronto o nosso irrigador. Depois de pronto, é só colocar na planta que a gente quer irrigar. Vocês podem observar que a água vai pingando pelo cordão. Então, eu coloco aqui. À medida que a terra for secando, a água vai entrando e mostra ali as bolhas subindo. Então, com o ferro de solda, nós vamos fazer um furo aqui, nessa parte aqui da garrafa. E vamos fazer um outro furo na parte de trás da garrafa. Esse furo é por onde vai passar o nosso cordão. Com a tesoura, nós vamos cortar aqui no meio. Vai ser o lugar onde nós vamos abastecer o nosso irrigador. O irrigador pronto, simplesmente nós colocamos esses cordões aqui dentro e enchemos de água e levamos para o nosso jardim. Para a nossa horta, para a nossa floreira, para onde a gente quiser. Esta é uma forma econômica, prática e fácil de irrigar as nossas plantas. E também tiramos da natureza as garrafas PET, que são um grande problema de contaminação ambiental. Esta foi a nossa dica técnica de hoje.